Toda sorte do mundo, que Deus abençoe e proteja os nossos guerreiros dos aros, paraquedistas, convocamos todas as pessoas que estão também nos... Ai gente, que legal! Que cheguem mais pra cá e observem a partir de agora os céus, porque é de lá que vai vir as surpresas dos nossos pequedês, paraquedistas que já estão taxiando aqui na Taxway Charlie, tomando a pista principal para subir e levar esses guerreiros a mais ou menos 12 mil metros, não sei se chega a 2 mil metros, porque o teto está baixo, né? Mas, enfim, daqui a pouquinho, na sequência, eles farão o salto, apresentando esse ônibus, ainda não sendo que a pedido do esquadrão é um pouco, Você que quer ganhar uma maquete, uma réplica, em tamanho pequeno, você pode ganhar no sorteio que vai ocorrer a 17h30, no esquadrão poker, ou nas lojinhas ali, nos engaretes, ok? Então, a Ayles ficou muito a fim de ganhar uma maquete de uma AMX, uma maquete de uma AMX, exatamente o que você ouviu! Se você quer dar para o seu filho, se você quer levar uma maquete da Expo Aair de uma AMX de uma réplica, passe correndo agora mesmo, lá no esquadrão poker! Uma das nossas lojas da Expo Aair, os angaretes! Adquira qualquer produto que eles têm na loja em a AMX, por R$50,00, se você gastou R$50,00, tem direito ao sorteio, que será feito a capítulo mais... Esse tiozinho aí, sempre pedindo para o pessoal cuidar dessa cordinha aqui, ó! Não pode passar, né? Mas aí tem umas crianças, uns adultos que querem passar, então ele por isso está toda hora chamando a atenção da gente, das pessoas que estão aqui, ó! Traz essa plaquinha aqui, ó! Desejo a todos que você conquiste essa maquetezinha desse excelente aeronave AMX! Dá um pause aqui, daqui a pouco eu volto! Está subindo a aeronave, conduzindo os guerreiros, toda sorte e toda a peça de Deus, para que o santo seja bem sucedido e o mundo comprecia a Expo Aair 2019! A noite! A noite! Segundo nos conta a história, o entorno de 1.700 e alguma coisa... Produzindo um show maravilhoso, até tocar o som, e é isso que nós veremos nos próximos momentos! A aeronave já está indo no horizonte, a visualização está ficando cada vez menor, daqui a pouquinho para a manobra e eles saltarão da aeronave para alegria e para vislumbre de todo o público da Expo Aair 2019 presente aqui! Aproveite como seu chimarrãozinho, converse com seus familiares... Atenção aeronave se aproximando, à esquerda do palco você pode ir para cima... Olha! Daqui a pouquinho, os nossos heróis saltarão da aeronave e darão um show particular! É isso aí, Expo Aair 2019, o espetáculo dos céus da Terra! Lívia, só nos lembra quem são os nossos heróis? Temos o capitão Gianese, o T-20 Sombra e o sub-oficial do Tarnico! Amor, é uma pontinha, né? A aeronave bem em cima da vista principal, todos podem visualizar... Tem um momento espetáculo! Tem um momento espetáculo! Atenção! O venta forte lá em cima! É, o venta forte vai dar mais uma volta! Não sei se vão conseguir! E eles tem que pular o trato de venta para cá! Vamos aguardar! Vamos aguardar! É necessário lembrar os ajustes... Direto, altitude... Ele vai dar mais uma volta! Ele cai! Todas essas coordenadas possíveis para que o salto seja perfeito! Lembrando-lhe que o paraquedismo é um esporte de muita adrenalina! Altamente difundido no Brasil e no mundo! E altamente seguro! E neste voo aí nós temos três instrutores extremamente experientes, né? Capitão Gianese... Eu vou pular do bode também, compadre! Eu vou informar o público aqui... A experiência disso... Os arquidistas... Acabaram de saltar! Para ir para cima em contato... Os sinais... Dos melhores corridos! Sobrevoldo sobre a Expo Air 2019! É isso aí! São eles, Capitão Gianese! Feliz de Sombra! E Submissão Strane! Sensacional! Curta esse momento! E guarde com carinha na sua vela! Rascando os céus! Voando como águias! Curtindo os águias! Manobras! Temos aqui o Paraceta! Azul e amarelo, o Capitão Gianese! No vermelho, o Tenente Zambra! E no mais coloridinho ali na ponta, no mesmo caminho esquerdo... Temos o Sugaciato Ganes! Os Guerreiros dos Ares! Os Corajosos! Muito legal! Boca, caralho! A missão! A hora do voo chegar lá no pozo! Sobrevoldo a Expo Air 2019! Os Guerreiros dos Ares! Parabéns a esses militares! Capitão Gianese! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir esses guerreiros dos Ares! A atividade para que dizem! A salva! Vamos despedir! Muito bem! É! Fala de pezinho! Muito bem! A sequência! Os Tenente Zambra! Sensacional! Temos mais um novo Super Oficial Tama, né? Que daqui a pouco estará cortando o sol! Está chegando aí! É isso aí! O Corajoso 2019! O Espetável do Céu! Na Terra! Sensacional! Vem devagarinho! Dominando o Velhame! Está aí o último guerreiro ao lado dos Velhames coloridos! Sensacional! Sensacional! Parabéns aos nossos guerreiros! Para todos os militares! Isso aí! Que atendem a cadeia do vent do PC! 計aya-o o JB? getищa! Ah aqui é o mahúdo! Não tô vendo? É o mahúdo todo mundo, que tá vendo? O invagiairo mesmo! é bem legal! Uma experiente! Valeu? Obrigado. Obrigado.